Música Meu nome é Francisca, a gente trabalha com artesanato, viu? É carteira, é jogo americano, é, o nosso trabalho é esse aqui. Música O restaurante da Eugênia é um restaurante modelo. Qualquer empreendedor que quiser montar no restaurante, ele pode seguir os passos da Eugênia. A gente está aqui na Feira do Empreendedorismo, está sendo muito bom para a empresa, porque tem bastante pessoas interessadas em montar um negócio novo, ou até dá para fechar o seu próprio negócio. Música Tranquilo, tudo em paz, por... Música Convido a todos que vão ao Duna Shop, a visitar a gente e ver o que a gente tem a oferecer para o povo. Música 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 Música